Galera, lascou de vez, olha só quem tá caminhando atrás de mim com um machete na mão Ai, achei que ele tinha parado, o Kratos tá me perseguindo já tem uma hora Eu tô caminhando aqui, tentando manter a postura, fazendo de conta que isso é normal, mas não é nada normal não Eu vou é meter o pé, eu vou é fugir do Kratos que ele tá correndo atrás de mim com um machete Eita, agora ele tá correndo, antes ele tava caminhando, nossa, se você aí quer me ajudar a fugir do Kratos, já clica no botão de gostei aí Eu vou atravessar o lago pro outro lado e tomara que ele não continue vindo atrás de mim Nossa, ó lá, ó, parou, será que ele parou mesmo? Nossa, isso vai ser bom demais Já que ele parou lá atrás, eu vou ficar aqui, ó, eu vou sair, eita, ele não tá mais lá atrás, ele tá aqui na frente Eu acho que ele deu um mega pulo, parou Kratos, parou, parou, eu não quero treta com você não, cara, solta esse machete O que você quer comigo, Kratos, essa hora, correndo atrás de mim, cara? Então, Maurício, eu quero ficar gigante, eu quero ficar muito, muito grande E eu descobri que você tem uma arma que faz isso, então me deixe gigante, por favor Kratos, isso é muito estranho, você já é super forte e ainda quer ficar gigante? É, galera, mas infelizmente eu não tenho opção, eu tenho que deixar ele gigante, vem comigo E beleza, Kratos, agora é só você ficar paradinho aí que eu já vou te deixar gigante Só que antes você aí tem que se inscrever no canal e clicar no sininho E agora vamos deixar o Kratos gigante em 3, 2, 1 Pô, galera, o Kratos ficou realmente gigantesco, olha só que doideira essa Eita, ele tá tentando me dar soco, o que que você tá fazendo, Kratos? Você caiu na minha armadilha direitinho, Maurício, você me deixou gigante e agora eu posso destruir tudo Inclusive o mundo do GTA V, por isso eu vou te dar um desafio, você tem 7 minutos pra me destruir completamente ou eu vou destruir tudo Galera, eu não tô acreditando que o Kratos fez isso, como que eu vou conseguir destruir ele? Eita, ele joga um machado ainda, que doideira é essa? Eu tenho algumas máquinas aqui Bom, vamos começar com esse ônibus escolar aqui mesmo Já vamos acelerar, agora você vai ver, Kratos Toma essa daqui Uou, a gente conseguiu Atravessamos ele com o ônibus escolar Galera, a gente tem 7 minutos, o cronômetro tá aí A gente já quebrou aqui, ó, o Kratos aqui Já era pra você, Kratos A gente vai conseguir te destruir Nossa, ele fica jogando esse machado pra tudo que é canto Já vamos pegar as máquinas mais pesadas Porque a gente não tem muito tempo, galera 7 minutos é pouco porque o Kratos, ele tá gigantesco Então, toma essa daqui, Kratos Uou, acertamos aqui ele Beleza, a máquina... Nossa, a máquina atravessou ele Não era pra ter atravessado Nós já demos uma boa destruída no Kratos Tá dando certo E vai dar mais certo ainda Quando você aí deixar o like desse vídeo E comentar o número 1 se você quer nos ajudar Ou comentar o número 2 se você não quer me ajudar Comenta aí agora mesmo E lá vamos nós com o caminhãozinho Com esse caminhão aqui não tem o que você fazer, Kratos Caminhão Ele jogou o machado no caminhão Vocês viram o que aconteceu? Ele jogou o nosso caminhão pro chão Caramba Mas ele não tinha o machado quando eu deixei ele gigante Ele conseguiu esse machado depois Ele tinha só o machete Esse ônibus aqui é muito mais rápido Toma essa, Kratos Uou Vamos acertar a careca dele Ai, não deu não Nossa, vai ônibus, quebra O ônibus acabou trancando aqui Bom, vamos sair aqui desse ônibus E vamos diretamente lá pra cima Porque o negócio tá doido Vamos pegar já assim Um caminhão de combustível Porque aí se ele jogar o machado no caminhão O machado dele vai explodir E aí nós vamos conseguir Joga o machadinho Joga então, Kratos Se você é o bom, você joga Uou Eu não acredito O negócio não explodiu o machado dele Eu não tô acreditando nisso, galera Eu já vou Uou Não aconteceu nada com o machado do Kratos Ou aconteceu Conseguimos Quebramos o braço do Kratos Eu nem sei como Mas o machado dele tá flutuante Olha que loucura é aquela Ai, o machado ainda vem Nossa, esse machado tá muito doido Ele vai acabar se destruindo com o próprio machado Isso vai ser bom demais pra gente Bora pegar essa máquina aqui Que o nosso tempo tá passando Eu buguei Eu não consegui entrar na máquina Boa Finalmente entrei na máquina Agora você vai ver, Kratos O negócio vai ser doido pro seu lado Ai, não, 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 não Não capota a máquina Ai, não Eu não acredito Essa máquina aqui Ela seria muito boa pra gente usar Mas infelizmente eu capotei ela E aquele machado Ele continua lá flutuante Agora você vai ver, Kratos Receba esse caminhão de combustível Uou Boa Explodimos muito, Kratos Nossa O que tá acontecendo aqui? Nossa O machado do Kratos acabou comigo Mas ele tá muito destruído Olha a destruição que a gente causou nele Ele me nocauteou Mas eu voltei Nossa, eu tô correndo muito mais rápido Que doidera é essa? Agora você vai ver, Kratos Toma Essa daqui Uou Nossa Quase que ele acertou um soco na gente Ai Ele acertou em cheio Esse segundo soco O que tá deixando o jogo muito travado Mas o Kratos Ele tá completamente Na real não tá completamente Mas tá quase destruído E nós estamos conseguindo E quem ainda não deixou o like Vai deixar agora mesmo Se inscrever aqui no canal Que eu vou tentar bater com esse caminhão Ali, ó No cantinho da barriga dele Pra quebrar aquela parte Ai, não O caminhão perdeu o controle Vocês viram isso? O achato Ele veio em cheio Pra cima do nosso caminhão E bagaçou com tudo Eu não tô nem acreditando nisso Vamos acelerar Que a gente vai precisar pegar Mais esse caminhão de combustível Aqui, hein Vai lá Caminhãozinho verdinho Você consegue É só explodir ali no Kratos Vai, vai, vai Acelera muito Toma essa Kratos Uou É, não foi uma boa explosão Não destruiu muita coisa Mas espera aí Eu tenho tanques de guerra Agora eu lembrei Que eu poderia ter Esse negócio aqui Isso aqui vai nos ajudar A dar aquela Boa destruída No Kratos Toma essa Kratos Ah Vamos destruir ele Usando Esse tanque de guerra aqui Pelo menos enquanto tiver munições Porque esse tanque Ele não Eita, eu errei Uma munição no Kratos Nossa, eu tô muito ruim De mira nesse tanque de guerra aqui Espera aí E se eu me aproximar mais? Meio demorado De chegar até lá Com esse tanque Vai lá, tanque Ainda mais que o jogo Tá travando Porque o Kratos É tão gigante Que ele é pesado De tão gigante Ai, ai, ai Nossa, toma cuidado Toma cuidado A gente tem que tomar Muito cuidado Pra não levar Esse tanque de guerra Pro local errado E acabar caindo com ele, né Vamos pra beira da rampa aqui Agora você vai ver, Kratos Agora não tem a menor chance De você resistir Aos nossos mísseis Será que a gente vai conseguir a tempo? Eu não coloquei Olha só Ai, volta, tanque Que isso? Ai Não acredito Ele esperou eu chegar até ali Pra dar uma machadada na gente Por essa eu não esperava Mas eu tenho mais alguns tanques de guerra Mais dois Pra ser mais exato Já vamos pegar o gigante aqui Agora ele vai ver Bom, e eu já cheguei aqui Com outro tanque de guerra E agora você vai ver, Kratos Toma essa A gente vai conseguir destruir ele Olha só Só que esse machado Continua flutuando Tomara que ele não use o machado Por enquanto Porque ele acabou de usar, né? Então eu não sei se ele pode ficar usando toda hora Vamos quebrar tudo aqui com esse tanque Vai, vai Ai Quase que eu atirei em mim mesmo Tem que tomar cuidado Porque o tanque Ele tá indo pra trás Conforme vai caindo os disparos Boa Uma parte do Kratos A gente já derrubou Falta o outro lado Ai Falta o outro lado aqui Agora você vai ver, Kratos O negócio vai ser doido pro seu lado Toma essa E mais essa A gente tá conseguindo? Olha, ele tá tentando se defender Não adianta, Kratos Não tem como se defender Eita O jogo travou tudo Não tem como se defender, Kratos Você vai ser destruído Destruímos o braço do Kratos Ele tá quase completamente destruído Vai, atira tanque Atira Boa A gente vai conseguir, galera Antes dos sete minutos Pelo menos Eu acho, né Eu acho que é antes dos sete minutos Espero que sim Vai, vai, vai Porque eu não coloquei o cronômetro Ah Continua aí assistindo Já deixa o seu like E se inscreve aqui no canal Que o Kratos tá sendo completamente destruído E a armadilha dele não funcionou pra gente Pelo menos Eu acho que não Eu só tenho que terminar de destruir ele E conseguimos Olha só O Kratos tá caindo E a gente tá destruindo ele completamente Toma essa, Kratos Deixa eu descer aqui Que eu quero ver essa destruição mais de perto Olha só O Kratos caindo E a gente vencendo ele Ele tá destruindo tudo E a gente vai conseguir Vencemos o Kratos Só que esse machado dele Ele continua isso Me deixa um pouco assustado Porque eu não sei O machado ainda funciona Mas o importante é que o Kratos foi derrotado E se você aí curtiu esse vídeo Clica num desses outros vídeos Que tá aparecendo agora mesmo Aqui na tela E aí E aí E aí E aí Obrigado.